Olha, gente, eu não conheço a Paty há muito tempo, eu já conheço o trabalho dela há muito tempo e a gente se conheceu e eu fiquei encantada, porque, óbvio, ela é Patrícia também, né? A Xará aqui entendeu bem. Você sabe que a gente se deu bem. Patrícia aqui é Patrícia, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, a gente tá aqui começando uma entrevista da minha primeira série de entrevistas. Olha só, hein, gente? Fenomenal, eu tô aqui no estúdio da Band, no Shopping Eldorado, no Shopping de Viagens Agastor. Isso aí. Então eu peguei esse espaço aqui pra fazer gente importante, influente e amiga que eu conheço. Ah, obrigada, Paty. Prazer tá aqui no seu canal, estreando esse quadro novo que vai, com certeza, contar boas histórias de viagem na internet. Eu vou voltar pra assistir mais episódios, hein? Bom, deixa eu apresentar direito a Patrícia. Ela é a Patrícia Brasil, ela é CEO de uma grande companhia chamada IT, né? E ela tem todo esse marketing digital aqui na cabecinha, aqui na mão. Ixi, Maria! Trabalha com as melhores marcas e eu tô muito feliz que ela tá aqui pra contar um pouquinho. Um pouquinho só. Um pouquinho só. Só. De todas as viagens, as coisas que ela vive por aí, que é esse meu universo, né? Exatamente. Esse meu universo de viagem que eu tô aí mostrando pra vocês. Primeira pergunta, Pa. Ai, meu Deus. Qual é o seu destino preferido? Meu destino preferido da vida é Sevilha, na Espanha. Eu amo essa cidade. É uma cidade que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio quando eu tinha 18 anos. E a gente conversou já isso, de você poder voltar num lugar e olhar e conhecer aquela cidade com novos olhos cada vez que volto. E é isso, cada idade que eu volto lá diferente, eu vejo uma nova cidade, eu me apaixono de novo, mais uma vez, novamente, por Sevilha. Então, Sevilha é disparada. E ela não contou, ela não contou, mas eu vou colocar foto. Ah, meu Deus. Vou. Ela vai ter que colocar foto, porque eu soube de um fato fantástico que aconteceu na Espanha e eu amei. Ah, meu Deus. Eu amei, porque eu sou toda love. Acho que vocês já sabem. E eu não vou contar, tá? Vai ser surpresa, vocês vão vendo as fotos. Tá bom. Tá bom? Isso é dica, tá, gente? Isso é dica, dica. Agora, vamos lá. Nem tudo são flores em viagem, né? A gente sabe disso. A gente coloca muita coisa, sempre o que dá certo. Agora, eu quero saber um perrengue. O que que deu errado? Um perrengue de viagem, assim, que eu tremi na base. É, eu, dentro do Grupo It Brasil, já viajei, assim, muito gravando webséries pro canal da empresa. Então, quando a gente gravou em Las Vegas, em 2015, eu tava com a minha equipe de sete pessoas. Dentre elas, quatro grandes youtubers brasileiras. E as meninas, no último dia, era dia de compras delas e dia livre de toda a equipe. A gente se atrasou. Quando a gente chegou no aeroporto, faltando, tipo assim, no laço pro embarque, metade da minha equipe conseguiu concluir o check-in e a outra metade não. Ou seja, ali eu tive que decidir, cancela quem já fez o check-in e vamos renegociar pra poder fazer um novo voo pra todo mundo. Quando vai, quem já, ou embarca, quem já fez o check-in, resumo da ópera, aquela decisão que você tem que tomar em frações de segundos, né? E aí eu decidi, então, não, a gente vai todo mundo junto no próximo voo. O próximo voo era o quê? No dia seguinte. Então a gente teve que ficar mais uma noite em vergas, olha que coisa chata. Mas realmente foi complicado, porque tinha uma agenda de vários compromissos aí das youtubers que tinham que chegar no Brasil naquela data. E que, olha, foi complicado, mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu alinhar com o compromisso de cada uma delas e elas chegaram realmente um dia depois. Histórias que eu não contei em lugar nem tô abrindo aqui no teu canal, hein? Gente, vocês viram o perrengue que ela contou, né? Eu quero saber, de cada um de vocês que tá assistindo esse vídeo, qual foi o perrengue de uma viagem que vocês têm que ser inesquecível, tá? Porque os perrengues são inesquecíveis. Sim, marca a tua viagem, conta aqui o que a gente quer saber. A gente quer saber, porque aí, se for um perrengue muito legal, ó, eu vou contar aqui, tá bom? Eu conto. Eu quero ver, hein? Eu conto. Então, capricha no perrengue aí, porque o dela foi bom, o dela foi top. É demais. Uau! Agora, vamos lá. Vamos. Ai, meu Deus, tô com medo da defesa hoje. Eu quero saber um destino que você ama, ama, porque tem destinos que a gente tica. E você fala assim, carimbei meu passaporte, não preciso voltar. Tô feliz com o que eu vi. E tem outros que a gente fala assim, ah, esse eu quero voltar e quero voltar. E se der, a gente volta pela terceira, quarta vez. Mas tem que ser um destino que não seja óbvio, tá? Ah, eu tenho. Eu até vi, quando eu cheguei aqui no shopping da Gastura, eu vi assim o anúncio. Eu falei, esse lugar eu, ó, que é o Marrocos. Eu amo. Se deixar, eu vou todo ano, porque tem voo direto saindo de São Paulo. Você chega lá em acho que 10, 11 horinhas no máximo. Desce em Casa Blanca, já se joga na Medina. Vai pra aqueles Riades maravilhosos, pra quem não conhece, bota uma foto aqui de todo o que é o Riade. Eu amo, assim, então é um lugar que eu já fui duas vezes, eu tive a oportunidade de conhecer o Marrocos quando eu fiz intercâmbio na Espanha em 2007. Eu conheci só o norte, uma cidade chamada Shefshauen. Então é uma cidade toda azul, bem no norte do Marrocos mesmo. E aí depois desci um pouco pra outras cidades. E em 2016 eu tive a chance de gravar uma websérie do Grupo It Brasil lá, que foi o Yolo Marrakech. E aí foi sucesso de audiência na internet. E mais uma vez eu pude conhecer mais cidades do Marrocos que eu ainda não conhecia. E eu falei, meu Deus do céu, volta terceira vez, volta quarta, volta quinta. Amo o Marrocos. Dá pra voltar. É muito diferente. Eu tava revendo as minhas fotos hoje mesmo. Então, assim, a gente começa a viver de novo. Eu fiquei com muita vontade. Exatamente. Eu tava pegando, assim, umas fotos interessantésimas dos curtumes, que são os lugares que fazem a secagem das peles. Pra se fazer bolsa, pra se fazer sapatos. Isso. E tem, assim, uma curiosidade bárbara que o cheiro, né, é uma coisa... Péssima. Horrível. E eu nunca fui tão providencial um massinho de hortelã na minha vida pra colocar no nariz pra gente não sentir. Mas é muito legal. É muito bonito. A gente tá olhando o trabalho deles. É muito interessante, né? É interessante como também a gente consegue ver as pessoas produzindo tapetes naqueles teares bem antigos. e acompanhar um trabalho manual que, realmente, depois, né, com toda essa parte de tudo vindo da China, Estados Unidos, essa parte da globalização, é complicado. Porque lá as pessoas parecem que vivem numa outra época e, realmente, o que é feito à mão tem um valor diferenciado, tem, realmente, uma qualidade muito, né, diferente do que a gente tá acostumado a ver com o produto lá, Made in China. Exatamente, é um produto que você, a cada peça, ela é uma peça única, ela tem um valor, tem um trabalho, tem toda uma história. Exatamente. Isso faz diferença. Não, faz super diferença. E a gente fica enlouquecida. Enlouquecida. A hora que você vai naqueles mercados. É, no sul. Ai, no sul, que são demais. Dá vontade, gente, de você contratar um container ali mesmo. E para tudo. Parece tudo que você, quem tem o poder de barganha, o charme da negociação, ah, isso é importante também, né, gente. Eu não tenho, tá bom? Eu não tenho, eu não sou negociante, para mim é complicado. Mas você chega e se ele fala para você, eu vou dizer em reais, tá, não vou dizer no dinheiro deles. Deheram, que chama a moeda lá. Deheram, ó, tá vendo? Mulher chique, mulher chique. Não, mas é porque eu tive que lidar muito até gravar o nome da moeda, porque eu falava dollars, não, deheram. E aí eu vou lavelhar. Então, se eles chegam para você e dizem um valor em deheram, o que acontece? Você tem que chegar e falar que vai pagar a mitade. Isso, aí depois eles jogam um pouquinho acima e você um pouquinho para baixo e aí fecha. E aí você, porque a graça é justamente a negociação. Exatamente. Eles não, não tem graça para eles. Ah, quanto é o tapete? X, toma aqui. Não, eles falam que não vendem assim. Exatamente, eles não gostam. Olha, o vendedor já chegou a correr atrás de mim, porque eu fiquei negociando e tenho que levar. Negociou é porque quer levar. A gente viaja muito, vocês podem ver, né? Eu então estou com uma roda no pé aqui pela hora. Faz anos, né? É bom, então, faz alguns aninhos, né, que eu tenho uma roda e agora eu resolvi mostrar que eu tenho essa roda no pé. Exatamente. Bem plena. Exatamente. E aí é o seguinte, só que tem muita gente que eu recebo muito recado. Eu nunca viajei, como que é? Eu queria conhecer uma dica para um viajante de primeira, segunda viagem. Primeira, segunda viagem. Vamos lá, uma dica fundamental, assim, que você já não esqueceu. Fundamental, valiosíssima. Preparado aí? Preparado? Eu vou liberar agora uma coisa que vai mudar a tua vida. Olha aí, gente, presta atenção, para tudo. Para tudo. Para tudo, que agora até aí eu vou prestar atenção. Vamos lá. Minha dica para você que vai pegar uma viagem pela primeira vez de um voo muito longo, compre uma meia de compressão e coloque sua perninha para cima, 15 minutinhos, em casa ainda, deita na cama, apoia a perna e depois você bota a meia e vai para o aeroporto já com a meia. Isso é duas dicas em uma. Uma, compre a meia. E dois, como você usar e onde colocar. Porque eu já tive a meia e queria colocar no voo, só que você está com a perna muito para baixo, então você já não consegue subir a meia. E dois, quando você sai de casa com a meia, você já está ali com a perna um pouco mais estruturada. Isso ajuda na circulação do sangue, isso ajuda você não inchar muito a perna, ainda mais se você vai voar de classe econômica, faz toda a diferença. Compre uma meia de compressão, às vezes só até o joelho, que já dá uma ajuda ali na circulação do sangue da ponturrilha para cima. Não compra até o joelho. Não compra! Não compra! Não! Por quê? Porque ela enrola, ela aperta. Ah, mas depende da marca. Ah, eu não vou falar que ela tem... Não, eu não vou falar a marca, mas eu já usei. Eu não vou falar a marca, logo, logo vou falar a marca. Eu tenho um amigo, amigasso, querido, que tem a marca mais top dessas meias de compressão. A gente vai fazer... Eu vou fazer um bate-bola com ele. Show! Eu vou fazer um bate-bola com ele, porque é o seguinte, essa dica é uma das dicas que eu dou para todos os amigos, para todo mundo que eu conheço e para quem eu não conheço também. É. Porque eu não saio da minha casa sem a meia de compressão. E agora eu estou com mania de comprar, hein? Eu vi... Eu cheguei no Japão, não tem nem um mês que a gente foi gravar uma websérie, que foi a última de... Quantas horas dá até o Japão? Ah, 30 e muitas, né? Contando a hora. Então, gente, eu fui para a China, 30 e muitas também. Então você imagina que a perninha chega... É, você só anda com isso, tá? No voo. Por favor. E principalmente, quando você chega depois de um voo muito longo, tem risco de trombose, de uma série de coisas que se você tiver com a meia, você vai ficar ali já garantido. Então, por que vai arriscar, né? Exatamente. Então, essa é uma dica, gente, essa é uma dica fenomenal. Pois é. De gente que viaja e que conhece e a gente fala assim, ai, não, mas isso incomoda, incomoda muito mais você está com a perna inchada, com a perna dolorida. Com certeza. Nossa, você não sai para jantar. Você chega de noite no local, você está com a perna inchada. Não consegue descer do avião. Não consegue. Tem gente que o sapato não cabe. É, essa é outra dica. Essa é outra dica do sapato. Que fica para o próximo vídeo, para você acompanhar essa série maravilhosa, que eu vou ter o prazer de assistir aí desse lado junto com você, porque eu sei que a Paty vai trazer só gente muito incrível para compartilhar. Não, a gente vai compartilhar tanta coisa boa, vocês vão curtir tanto. Aguardem, gente. Essa é a primeira e eu estou começando, acho que é com dois pés direitos, tá? Vocês não estão entendendo. Essa mulher é um avião. Meu Deus! Não, mas é verdade. Posso falar? A gente hoje está com essa coisa da mulher, a mulher sempre foi fazedora, sempre foi, e hoje a gente está voando cada vez mais, acho que a gente se soltou cada vez mais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai fazer um repeteco com a Paty e vocês vão ver que gracinha. O que eu vou contar é que ela não contou, né? No próximo vídeo. Ela não contou no próximo vídeo. E para quem gostou, gente, se inscreve aí. Ó, dá um like. É assim, dá um like, vai no sininho, comenta. Tá, porque a gente precisa desses comentários de vocês para saber o que vocês querem saber, quais são as dúvidas que vocês têm. Exato. Para a gente é super importante, porque às vezes a dúvida de vocês a gente não lembra, porque a gente viaja tanto e a gente esquece. Então, curtam muito, vocês vão amar esse nosso novo quadro aí do canal. Beijo, pá. Beijo, tchau. Amei. 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 Demais, demais, demais. Ó, se inscreve mesmo, porque aqui vai ser só viagem, lacração. Top. Top.